Vapu, Vapu, Vapu Você também tem que eu ser Que ela adençoar Não adianta Pega não Que tem passe livre Carta branca na sua vida Sair e voltar Quando me engana Tenho as mãos agora E tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu não sei o que é de fora Faça ela feliz Faça ela feliz A loucura de nossas fotos rasgar De uma clube eu vou ter que rolar Mas foi a hora da raiva Foi a hora da raiva Você não vai conhecer a de melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Não cuida a de melhor Naquele segundo eu pensei que ia até Mas se depois de mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva Na hora da raiva Eu não sei se eu não sei o que é de melhor que ela você vai cumprir